Acesse blog Bairro Ocinha Saboia, os informes de Sobral e região. Há um clique de você. Padre Gaspar Rafael, uma palavra sobre a vida missionária do nosso conterrâneo, José Antônio Maria Ibiapina. Primeiro que tudo, Padre Ibiapina é o homem do passado, do presente e do futuro. Padre Ibiapina, em vida, já tinha fama de santidade. E depois da sua morte, no dia 19 de fevereiro de 1883, se começou a propagar a vida e a obra desse Sobralense. E a Deocéia de Guarabira abriu o processo em 92 para mostrar para o Nordeste, para o Brasil, quem foi Padre Ibiapina. E que a igreja possa proclamar, no futuro breve, quem sabe, ainda pelo Papa Francisco, a sua beatificação e canonização. Então, o Padre Ibiapina teve, antes de ser padre, foi advogado, juiz, foi deputado. E deixando tudo isso, abraçou a sua vida sacerdotal aos 47 anos de idade e teve 30 anos de missão na Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Então, somando todas as andanças do Padre Ibiapina, equivale maior do que países, como a Bérgica, Holanda, Itália e outros países juntos. O que devemos fazer para tornar o Padre Ibiapina ainda mais conhecido pelo povo de Sobral? Primeiro do que tudo, rezar. Rezar o Padre Ibiapina e os meios de comunicação, propagar cada vez mais esse filho ilustre de Sobral. Sobral tem um filho ilustre, entre tantos outros, o Padre Ibiapina. Sobral deve divulgar e se orgulhar na humildade e dizer que o Padre Ibiapina, o santo para a igreja e para o mundo, é filho desta terra. Os radialistas, professores, doutores, as paróquias de Sobral não devem medir esforços para sempre promover e divulgar a história, a vida e o testemunho do Padre Ibiapina. Qual a ligação do Padre Ibiapina com o Padre Cício? Ah, Padre Ibiapina e Padre Cício, se a gente for analisar direitinho, são dois mundos diferentes. Mas Padre Ibiapina, o Padre Cício teve influência em sua vida a partir da vida do Padre Ibiapina. Padre Cício foi o grande conselheiro do Juazeiro. Padre Ibiapina foi o grande andarilho do Nordeste. O Padre Ibiapina teve o irmão e o pai fuzilados, foi isso? Sim, dentro da história do Padre Ibiapina, tem essa tragédia familiar, em que ele tem o pai exatamente fuzilado, depois na confederação do Equador, depois tem o irmão morto misteriosamente em Fernando Noronha. São marcos da vida do Padre Ibiapina que não abalou para ele ser um grande andarilho e propagador da fé, da esperança e da caridade. Padre Gaspar, obrigado pelas informações. Algo mais, fique à vontade. Quero agradecer a Sobral que me acolheu esses dias. Quero agradecer a imprensa, que foi tão bom manter esse contato com a imprensa. E dizer a vocês, Sobralês, vamos arara, vamos conhecer o túmulo do Padre Ibiapina, rezar no túmulo do Padre Ibiapina. E quem sabe, no dia 19 de fevereiro, que é o dia grande do Padre Ibiapina, que lá no santuário a gente recebe mais de 50 mil peregrinos. O Padre Ibiapina já é um santo consagrado lá para o povo da Paraíba? O Padre Ibiapina é um santo consagrado na Paraíba e no Nordeste. Falta só a igreja proclamar. Esperamos é isso. Acesse blog Bairro Ocinha Saboia. Os informes de Sobral e região. Há um clique de você. Acesse gole. Ocinha Saboia. Os informes de Sobral e região. Há um clique demarketing.